Não é absoluto, né? Ídolo da torcida e o Bruno Henrique também é outro jogador histórico. Então fica difícil pro Pedro ser titular, o que seria talvez em todos os outros times do futebol brasileiro. O VAR tá conversando com o VAR. É. O que que ele estaria conversando com o VAR? Qual é a dúvida, Altemir Rasmo? Vai marcar pênalti, será? Não, não acredito. Aí quando o jogo tá andando, tá? Beleza, e o VAR chama pra... Faz o pênalti, seria em quem ali? Não entendi mais nada, deixa assim, vamos ver. Vamos ver, porque... Justificar o investimento, né? Ah, vai... Ah, não, 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 não. Aí tá de brincadeira. Aí tá de brincadeira. Não, mas daí se ele vai marcar, seria falta perigosa em cima do zagueiro. Não, não, a bola toca na mão do zagueiro que não iria gol. Mas se a bola não teria sido desenhada com o abraço, não? Não, 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 não. Estamos discutindo aqui uma bicicleta, coisa mais linda, gol de placa, vai me chamar um pênalti. Aí nós estamos de brincadeira. Aí é pra justificar o investimento do VAR, só pode ser, né? É, vamos ver, vamos ver o que é que vai determinar o árbitro. Foi uma jogada de plástica muito linda. Eu queria ver se o jogo tivesse 0x0, fosse a favor do Grêmio e chamasse pra ver se lança pra botar no carro contra o Flamengo, lá no Maracu. Aí eu quero ver se chamar. É, 30 minutos, 15 para serem jogados, estamos observando o árbitro Rodolfo Tosk Marques no VAR. Tá sendo atendido. Quem é o árbitro do VAR aí, ô? O Adriano Milgivski. O Milgivski? Ei, o Milgivski. Vamos lá. Ele voltou. Quer ver como ele vai marcar pênalti? Quer ver só? Ó, ó. Eita, ah não vai. Ah não vai. Ó, ó. Pênalti. Pênalti. Maricou pênalti. Eu posso fazer comentário sobre a arbitragem? Isso desgosta. Isso desgosta o futebol. Desgosta. E cartão amarelo para o Rodrigues, que estava no lance ali, que tocou nele. Acabei de falar que os times resolveram ajudar, aí a arbitragem resolve escolambar. Ele tá dizendo que a bola bateu na mão. Se não batesse na mão, seria gol. Ah, não. Ela desviou na mão, mas eu ponho um desvio tão suave que não tinha esse movimento. Agora o Kahneman tá caçando uma expulsão. Daqui a pouco ela é expulsa de campo. Vejam bem, vejam bem. É, a bola, mas a bola realmente bateu nos dedos, né? Aí, pode. Ó, nem o Renato não tá aceitando. Realmente, olha só. Algo muito, muito, muito difícil no comando da arbitragem. Algo muito difícil. Ele não vai voltar atrás, então não adianta continuar reclamando. O Kahneman está inconformado, né? O Renato não sabe o que é que se posiciona, porque afinal de contas, tanto faz como tanto fez, 0x0, 1x0. Não muda nada. Agora o que muda é a atuação do árbitro, que vinha tão bem, né? Disse o Altemir Hausmann que os jogadores também resolveram colaborar com ele. Estavam trabalhando mais jogando futebol do que pegando. E aí o Rodolfo Toschi Marques resolve, chamado pelo VAR, determina esta penalidade máxima para o Flamengo. Isso que o Gabriel Barbosa não está em campo. Logo, não é pro Gabriel bater. Quem vai bater é o Pedro. Vai lá, Pedroca! E sinceramente, Haroldo, se não fosse o VAR chamar, ninguém nem saberia do lance, né? É, porque foi um lance, sei lá, é muito difícil. Por isso que nós temos sempre o analista de arbitragem. Hoje nós temos o Altemir Hausmann como convidado especial. Eu não gosto de me meter muito nisso aí, porque realmente é um assunto delicado. É o Pedro para a cobrança, né? Vai lá, Pedroca! Aproveita aí, Pedroca! 33 minutos. Vai autorizar o Rodolfo Toschi Marques. Zero para o Grêmio, zero para o Flamengo. Ele vai autorizar. Partiu para a bola, Pedro. Uma paradinha, pé direito e... Gol do Flamengo! Pedro Pedroca! Camisa número 21. Eram decorridos 33 minutos de partida do segundo tempo. E o Flamengo está confirmando a sua passagem para a semifinal da Copa do Brasil 2021. Bate do lado esquerdo. O Breno foi na bola, mas ela com muita força, chegou um pouquinho atrasado. E ela entra e estufa os cordéis da Cidadela do Grêmio. Isto é profundamente lamentável, cidadão César Fabri. É, o Pedro que foi para a cobrança, ele que acabou fazendo uma jogada plástica ali de bicicleta que resultou no pênalti. Cobrou praticamente no meio do gol. Renato comemora. Breno quase salvou, mas não teve jeito. 1 a 0 o Flamengo no Maracanã. Classificado, Calvin. É, e aí está a força do elenco do Flamengo, né? Pedro é reserva, reserva. Mesmo quando não joga o Bruno Henrique, joga o Michael, não joga o Pedro. Não tem muito jeito de encaixar Pedro e Gabigol na cabeça do Renato. Saiu o Gabigol, entrou o Pedro, dominada no peito, bicicleta. Estava pegando nos dedos ali do Rodrigues. E o pênalti até achei mal batido pelo Pedro. O Breno poderia ter chegado ali porque foi perto do goleiro gremista. Mas, pênalti que também entra, não tem muito como contestar. Pedro marca Flamengo 1, Grêmio 0, Rogério Belper. É o quinto gol que leva o Grêmio na Copa do Brasil na temporada do 48º. O Flamengo marca o 15º da competição, 100º, 14º da temporada. É o primeiro gol do Pedro na Copa do Brasil. Na temporada, o gol 13 pelo Flamengo, gol 36 em 87 jogos. O Flamengo classificado enfrenta o Atlético Paranaense na semifinal. Goleiro no lugar, é isso aí. Agora, o lance do pênalti, pelo amor de Deus, é pra rasgar qualquer tipo de... Tem que pendurar o protocolo na parede, porque isso aí é lance que... Poxa vida. Muito triste. Aí, gol legal na cobrança de pênalti. Ilegal no surgimento da cobrança de penalidade máxima. 1 para o Flamengo, 0 para o Grêmio. Diga. Teve substituição no Flamengo. Entrou o João Gomes com a 35 e saiu o número... Nova edição, Lourenço do Oeste. Rádio por Fernando Henrique, ficou para Pedro. Pedro chegou na área, vai estender. Estendeu para Everton, bateu na trave e voltou para Pedro e gol. Gol do Flamengo. Pedro, de novo. Aos 42 minutos, o Flamengo está ampliando no Maracanã. Depois de outra bola na trave de Everton, que veram na volta, Pedro, oportunista. Toca para o lado esquerdo de Breno e estufa os cordais da Cidadela do Grêmio. Isto é profundamente lamentável, Cidadão. No dia da festa, no dia dos 118 anos, o Grêmio está sofrendo o segundo gol para o Flamengo no Maracanã. César Fabri. É, o Fernando Henrique acabou deixando o cachimbo cair, Magrão, como você gosta de falar. E o Pedro aproveitou. Tocou para o Everton Ribeiro, que acabou deslocando o Breno. Ela bateu na trave e voltou no que voltou nos pés do Pedro. Centro-avante, pequena área, matador. 2x0, Calvin. É, e aí foi mal o Fernando Henrique, que vinha fazendo ótima partida, né? Mas já nesse cenário do Flamengo até, dando a bola para o Grêmio depois do 1x0 para sair no contra-ataque. Fernando Henrique perdeu uma bola ali no meio de campo na hora de girar. E aí veio esse contra-ataque do Flamengo, com o chute do Everton Ribeiro pegando na trave. O Pedro, na sua presença de centro-avante, mais uma vez marcando, fazendo a reverência, a comemoração característica. Pedro de novo, Flamengo 2, Grêmio 0, Rogério Belco. É o décimo gol que o Flamengo mete no Grêmio nos últimos três jogos. Na Copa do Brasil, Grêmio leva o sexto na temporada 49, o Flamengo manda o segundo dele na Copa do Brasil. Temiro, Rausman, gol legal? Gol legal. Boa, lá solta outra vez, é para o Lázaro, é o número 13, chega no Flamengo, abriu no fundo. É o número 13, chega no Flamengo, abriu no fundo. É o número 13, chega no Flamengo, abriu no fundo. É o número 13, chega no Flamengo, abriu no fundo. É o número 13, chega no Flamengo, abriu no fundo.